Desafio de matemática básica, que tal se testar? Olha, se x elevado a x é igual a 4, então raiz quadrada de 4x vai ser quanto? Será que você consegue fazer? Pensa um pouco, tenta fazer e escreve um comentário para mim aqui com a sua resposta, beleza? Eu já vou terminar essa resolução com você, prometo, mas antes eu preciso muito da sua ajuda. Se você gosta desse canal aqui, você pode ajudá-lo como nunca. A gente está concorrendo ao maior prêmio da internet brasileira, o prêmio Ibeste. E para que você nos leve, junto comigo, para o top 3 desse prêmio, é só você votar no primeiro link que está aqui na descrição e também no comentário fixado, tá bom? Aí você clica e já vai estar selecionado lá, minha carinha lá, com o canal, tá? E é só você confirmar o voto. Tem que estar logado, mas é super simples, você vai conseguir fazer tirando de letra, tá bom? Tamo junto agora, bora lá para a solução. Está bastante tranquilo, sabe por quê? Porque 4, pessoal, é 2 elevado a 2. Quando você faz uma comparação com x elevado a x, você vê que o x tem que ser 2, né? Está igual, está igual. Então a gente já descobre o valor de x aqui direto, mas cuidado, não é a letra A. Resposta que ele quer é essa aqui, raiz quadrada de 4x, ou seja, raiz quadrada de 4, que é o x, 2, né? Então 4 vezes 2, tá? Se você multiplica, dá 8. Raiz de 8, bom, não tem uma raiz quadrada exata, né? 8. Então você pode fazer a raiz quadrada de 4, que é 2, e esse 2 continua lá dentro. Então essa aqui é a nossa resposta. Eu falei que era fácil, né? Parece que é difícil, mas nem é tanto. Beleza? Antes de ir embora, dá aquela moral. Curta aqui o vídeo, verifica se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Muito obrigado de coração para todo mundo que já faz tudo isso. Tamo junto, pessoal.